Ó pai, que toda minha fé se transforme em proteção Me livrais do mal, seja a luz na escuridão Que eu não me perca no louco mundão Que a maldade desse mundo não afete os corações Esse é o que eu sonhei Lega o oitão e troca pelo microfone Sai da vida louca, nunca mais passa fome Viver em paz aonde o sol se esconde Viver em paz aonde o sol tentei Botar lá no passado e rever todos meus erros Era meu maior sonho, já é meu pior pesadelo Destruir famílias com meu jeito violento E do meu lado, anda a dor e o sofrimento Jurei que botar um sorriso no rosto da minha coroa Arrumar um trampo, sair dessa vida louca Peço pra Deus que abençoe a minha vida Que eu faça grana com a minha zima Ó pai, que toda minha fé se transforme em proteção Proteção, me livrais do mal, seja a luz na escuridão Escuridão, eu não me perca no louco mundão Que a maldade desse mundo não afete os corações Ó pai, que toda minha fé se transforme em proteção Proteção, me livrais do mal, seja a luz na escuridão E eu não me perca no louco mundão Que a maldade desse mundo não afete os corações Que a maldade desse mundo, ó pai A esperança não é a última que morre Que a maldade desse mundo não afete os corações Que a maldade desse mundo Salve, salve família, quem tá na voz é o mim, MC Dieguinho Eu sonhei Na H8 Tô aqui em Ribeirão Preto, na comunidade A família aí, ó, tudo reunido Vambora, o bagulho vai pegar fogo A massa é a filme, tá ligado? Vambora Sem palavras, famílias, crianças interagindo com nós aí, ó Cê é louco? Que toda minha fé se transforme em proteção Proteção, me livrais do mal, seja a luz na escuridão Escuridão, eu não me perca no louco mundão Que a maldade desse mundo... Crime não compensa, para e pensa Que toda minha fé se transforme em proteção Proteção, me livrais do mal, seja a luz na escuridão Escuridão, eu não me perca no louco mundão Que a maldade desse mundo não afete o coração Que a maldade desse mundo não afete o coração A esperança não é a última que morre Mas sim a primeira que nasce Quando tudo parece tá perdido